Música 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 Você trouxe tudo que a gente precisava NÃO Vamo entrar Música Música Oh galera, cito Freddy Fazbear Música Música E agora, que que a gente vai fazer Música Não sei Você ouviu isso? Eu não ouvi nada Música 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 Skib de Toilê Tá chegando Eu tenho medo de escuro O roxo Que lônio O que que tá acontecendo aqui? Não sei Olha só, pra te ajudar eu vou contar uma história Opa Olha só Era uma vez um menino e uma menina Que moravam num planeta muito distante Nesse planeta Só existia à noite Aí Um dia A noite cansou de ser noite E passou a ser dia É E aqueles que moravam nesse planeta Começaram a ficar com sono Mesmo durante o dia E aí E aí E aí